Meu irmão, minha irmã, vamos tratar agora de um tema muito importante, a vitória. Você está pronto para a sua vitória? Todos querem a vitória, certo? Você quer, eu quero, todos queremos. Antes, nós vamos brevemente meditar e descobrir o que os dicionários nos dizem sobre a palavra vitória. Segundo os dicionários, diz que vitória é um ato ou efeito de sair-se vencedor. De triunfar. Ou seja, vitória significa êxito, triunfo, sucesso. Ou seja, no significado da própria palavra, entendemos que não existe êxito sem que a gente lute por ele. A reflexão de hoje é, você está preparado para a sua luta? Ou só está esperando que a vitória chegue sem que tenha de fazer nada para isso? É preciso entender antes de mais nada que o sucesso é uma consequência. Seja na vida pessoal, no trabalho, em alguma causa pela qual batalhamos, o êxito vem de muita luta. Então, o que é estar pronto para a vitória? É entender que teremos que batalhar por ela. Nós precisamos tomar atitudes de mulheres e de homens corajosos que abraçam a causa e vão até o fim. Jesus nos ensina a não fugir dos problemas, mas abraçá-los e resolvê-los. Ou seja, é necessário que você assuma com responsabilidade as cruzes da sua vida. Já parou para pensar sobre isso? Você está arrastando a sua cruz com lamúrias e preguiça? Sim! Ou está levantando essa cruz e tentando resolver os problemas com coragem? Então, já que eu estou usando, por exemplo, a figura da cruz, vou fazer aqui uma confissão para você. Aqui entre nós, eu não entendia no início isso de a igreja exaltar a cruz. Até então, na minha ignorância, a cruz me marcava muito mais como um sinal de dor, de sofrimento, do que de qualquer outra coisa. Mas Deus é muito maior e a igreja contempla a morte de Jesus, não só com o sofrimento, mas com a salvação. Salvação para todos nós. Já que a crucificação e a morte de Jesus são provas do amor infinito de Deus para conosco, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que é preciso você entender que, para você ter a vitória, você precisa passar pela cruz. Mas não arrastá-la, mas pegá-la no colo e com coragem vencer todos os desafios, para que você possa se tornar um homem vitorioso e uma mulher vitoriosa.